Música Oh, boa tarde, já vai de mar conversando Da deus amigo de fé, a de hoje a viciando Eu peço a deus, que é o seu pai superado Eu não deixo de chambado, que é meu pai a teus chambam Eu tenho uma terra, eu tenho medo do carimbo Eu tô falando, na verdade, eu vou ter um teu jeito A minha terra, eu fico e tenho amor, tenho orgulho De ser amor, Deus ilumine o teu caminho Música É uma riqueza quando a gente tem uma netinha pra tudo O último momento é o reta, ela sabia A minha meta é toda a minha vida É uma ria, tá sabido, o homem dela é vivo Eu sei que eu não vejo mais 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 O que a gente se acabou Aquele que Deus levou Eu sei que eu não vejo mais O que a gente se acabou Aquele que Deus levou Eu sei que eu não vejo mais Tchau, tchau.